Nós estamos aqui, preparamos esse vídeo muito especial para te ajudar a entender um pouquinho sobre o nosso novo Ensino Médio do Colégio Projeção. O Colégio Projeção está preparado para receber você, aluno da primeira série do Ensino Médio, para vir conosco estudar, avançar nos seus conhecimentos e conhecer um pouquinho dessa estrutura que nós preparamos com muito carinho, analisando todas as normas da BNCC, analisando todas as emendas, as matrizes do PAIS, as matrizes do ENEM, tudo o que você, aluno de Ensino Médio, precisa para ampliar os seus conhecimentos. A nova base comum curricular foi dividida em quatro áreas de conhecimentos, que são linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Então, nós iremos trabalhar de forma interdisciplinar, passeando por todas essas áreas, tanto dentro da sala de aula, quanto nos espaços comuns, nos laboratórios, para que você tenha amplo conhecimento e possa pensar, repensar e conhecer todas as áreas que nós temos para mostrar a vocês. Nós dividimos a nossa formação geral básica em 1.800 horas e os nossos itinerários formativos em 1.200 horas. Então, você, aluno de primeira série que está chegando conosco, vai conhecer esse novo mundo de Ensino Médio trabalhado e dividido em 3.000 horas. Os nossos itinerários, que estão divididos em 1.200 horas, foram separados da seguinte forma. Itinerário 1, que é de linguagens e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, onde você irá conhecer muitas ferramentas, irá trabalhar um pouquinho mais de sociedade, de cidadania, de população, de política, de conhecimentos gerais e muitas outras coisas que você, aluno, quando vier conversar conosco, nos conhecer na central de matrículas, poderá ver toda a descrição dos componentes das unidades curriculares que você terá acesso. E o nosso itinerário 2, que trabalhará especificamente ciências da natureza e matemática, mas também outros componentes e outras matérias que serão comuns e que você estará por dentro de toda essa interdisciplinaridade, que é o nosso intuito e o intuito da BNCC. É importante também lembrar que os dois itinerários possuem um projeto de vida, um projeto amplo, um projeto pensado para que você analise quem você é, onde você quer chegar, um projeto de vida que traga a você reflexões que talvez você não tenha ainda tido, que você não tenha tempo para pensar. O projeto de vida, em associação com a psicologia escolar da instituição, junto com um professor muito capacitado, conhecedor do projeto de vida, trará a você segurança nas suas escolhas, trará a você afetividade nas suas relações e trará a você também tranquilidade para que você trilhe todo o ensino médio no Colégio Projeção. Nós escolhemos trabalhar todo o nosso FGB, Formação Geral Básica, quanto os itinerários, totalmente presenciais. Então, nesse momento, nós não teremos nenhuma atividade que seja remota ou que seja online. Todos os nossos itinerários, todas as nossas unidades curriculares terão a presença física do professor atualizada aqui com você, na sala de aula, nos corredores da instituição, nos laboratórios. Teremos muita aula, muitas aulas de laboratório. Se prepare! É isso! Espero que você tenha compreendido um pouquinho do nosso ensino médio. Estamos aqui, preparados para te receber toda a coordenação pedagógica do ensino médio. Todos os colaboradores da instituição estão preparados, atentos a essas informações e a nossa central de matrículas. Então, venha, converse conosco e se prepare! O novo ensino médio será fantástico!